MÚSICA Distribuição Focos Filmes O Elo Perdido MÚSICA Vamos, vamos saio, vamos saio daqui. Venham, venham. Vamos, vamos, vamos. Coram, coram. To the land of the lost To the land of the lost Tchaca, versão brasileira, Centauro Ele não é uma gracinha? Pode ser engraçadinho, Holly, mas ainda assim é um dinossauro e é perigoso. Acho que vou chamá-lo de Malhadinho. Malhadinho? Tá brincando? Aquela coisa é maior do que qualquer elefante que eu já vi. É um dinossauro. Venham, vamos sair daqui antes que ele nos pegue. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pai, essa foi por pouco. De novo. Por que será que ele é tão enfezado? Não é que ele é enfezado, ele tem instinto de sobrevivência. É, ele não se importa com o que ou quem come. Eu quero ir para casa. Todos queremos, querida. Mas nem sabemos onde estamos. Eu não sei como chegamos aqui na selva, mas acho que estamos em um outro mundo. Por que acha isso, pai? Bem, porque ontem à noite eu vi três luas no céu. Três luas? Mas como, pai? Bem, acho que isso deve ter acontecido quando caímos daquela cachoeira. Lembra como parecia que ela nunca terminava? Parecia que ela caía para um buraco no espaço. Então, talvez a gente nunca volte para casa? Eu não diria isso. Se há uma entrada para cá, deve haver uma saída. Mesmo que demoremos um tempo para encontrá-la. Eu gostaria que isso fosse um sonho e quando acordássemos estivéssemos em casa de novo. Não tem o som de qualquer animal que eu já tenha ouvido. Parece um tiranossauro. Deve ter farejado o nosso cheiro. Vamos, temos que continuar andando para longe. Vamos, vamos, vamos. Essa foi por pouco mesmo. Agora escutem. Vocês dois, fiquem aqui. Vou ver se é seguro voltarmos para a caverna. Will, cuide da sua irmã. Me dá um pouco de água. Toma. Obrigado. Acho que ouviu alguma coisa. Veio de lá. Holly. Você ouviu? Parece gente. Vamos ver. Holly. Ora, vamos. Holly, a gente tem que esperar. Olha, você ficou maluca. Não pode ficar andando pela selva sozinha. Vai acabar virando almoço daquele tiranossauro. Eu sei me cuidar. E além disso, sei que ouvi aquelas vozes. Holly, eu também ouvi vozes, mas não podemos simplesmente sair. O que é isso? Eu não sei. Parece que foi feito por seres inteligentes. Acha que eles ainda podem estar por aqui? É estranho. Dá para tocar, mas a gente não sente. É como tocar no nada. Uau, é tão frio. Para que será que serve isso, hein? Rápido, se esconde atrás daquele tronco. O quê? Eu acho que são macacos. Ota, 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 em baota. O que são eles? Eu não sei, Holly. Vamos contar para o papai. Veja, o pequenininho caiu. Eu acho que ele se machucou. Acabou. 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 Não se preocupe. Nós viemos ajudar. Holly, vem. Temos que sair daqui. Mas, Will. Tá bom. Eu pego ele. Vem. Vem comigo. Eu pego você. Vem. Vem. Peguei ele. Agora vamos embora. Vamos, Holly. Ele está vindo e eu. Corre. Corre. Tchaka. 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 Rolly, você está bem? Sim Por que fez aquilo? Ele podia ter te matado Porque se não fizesse, ele teria sido comido Onde está o papai? Assim você só vai pegar germes Se está tão preocupada com germes, por que está dando o nosso cantil para ele? Porque ele pode estar com sede Ele nem sabe o que você está dando para ele Olha, é assim A água Viu? A água Pode tomar E é, Maosso? Ah, tá Vai Ah, não, não, não Espera aí, espera aí, é assim Olha, beba Agora você bebe Oh, Rolly Não sei se está quebrada, não Acho que é só uma luxação Você pode fazer alguma coisa? Eu prefiro esperar o papai O que você acha que ele é? Um homem da caverna? Um macaco? Ou o que? Ei Você viu só Ele está tão curioso quanto a gente Ah, sabe Eu aposto que ele é algum Tipo de macaco Só que desenvolvido como tudo nesse mundo Mas ele parece inteligente Oi, primo Will Rodri Will Rodri Weera Ari Ei Chaka Chaka? Chaka Weera Ari Ah, espera aí Humano Humanos Human? É, humano Humani É Pacu Pacuni Viu, que simples Ele não é homem da caverna nenhum Ele é Pacu Seja lá o que isso for Bom O enfesado ainda está na campina E ainda está com fome Está correndo atrás de um tipo de macaco Um lanchinho da tarde, eu acho Ei, quem é esse? O lanchinho do enfesado Parece um chimpanzé Ele é um Pacu E está com a perna quebrada Ô, Chaka Calma 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 É amigo Olha, é Eu Não sou médico de verdade E Então você terá que confiar em mim Will Vamos levá-lo para a caverna Para que eu possa cuidar dele, tá? Tá bom Ô, pai Deixa que eu levo ele Ele confia em mim, tá bom? Tá Vem, vem, Chaka Vem Calma Calma, calma É amigo, Chaka Amigo Vem, vem Vem, amigo, Chaka Amigo Amigo Vem Calma, calma, calma Tudo bem Não foi tão difícil, foi? Como vamos fazer para ele subir até a caverna? Bom, pensei em colocá-lo num cesto Holly, você vem comigo e você ou eu Fique esperando com o nosso amiguinho, tá? Tá Vamos, Holly Ah, vem cá Tudo bem, tudo bem Osso, osso, osso Ah, água Ah, tá bom Ah, eu tô aprendendo pra cunir Ei, Will Fala, pai Põe o Chaka no cesto Tá Vem, Chaka Vem, vem, vem Nós temos que subir Vem, vem Calma, calma Vem, vem Cuidado, calma Isso Você vai ficar bem Vai ficar bem Calma Pronto Aí, calma Calma, Chaka Prontinho Pronto, pai Sobe devagar, tá? Certo Calma, calma Ah, não, pesado Agora não Agora não Will, tire o Chaka do cesto Esconda-se Rápido Então abaixa rápido, pai Abaixa Vem, vem, Chaka Vem, vem Vem Pai, estamos bem Cuidado, Will E agora, pai Fique onde está, Will Tá bom, pode deixar Ele nunca prende, não é? E o que você esperava? O cérebro dele só tem o tamanho de uma noz Bem, vamos pegar o mosqueteiro Tudo bem, Holly? Tudo bem, Holly? Que bobão Ei, Holly, não fique xingando Ele não tem culpa de ser bobo Ô, pai Ah, Will, você está bem? Estou, e vocês? Bem Calma agora, tá? Vocês podem subir agora, Will Ah, não Não podemos Vamos dar um nó na corda E amarrar aqui Tá Calma, Chaka Ferva um pouco de água, Holly Precisamos limpar este ferimento Pai, preciso do seu isqueiro Cuidado para não queimar a água Não dá para queimar a água Do jeito que você cozinha, dá Papai Já chega agora Amanhã você vai cozinhar, Will Ah, pai E depois de amanhã? Muito bem, amiguinho Olha, só vai doer um instante Mas preciso fazer isso Tudo bem Obrigado, Holly Ótimo, não está muito quente Isso vai ajudar Amigo, Chaka Amigo Amigo Will, você me ajuda aqui? Vamos colocar um em cima E outro embaixo Calma agora, Chaka Vamos amarrar Desculpe, viu? Não deve doer, mas Eu tinha que fazer isso na sua perna Para ela sarar direito Você teve muita sorte, Chaka Foi apenas uma leve luxação Por que estou falando com você, Chaka? Você não entende a minha língua Entende? Ele pode aprender Podemos ficar com ele Não, Holly As pessoas não são donas de outras O Chaka só vai ficar conosco Enquanto quiser Ou até você conseguir levantar E sair sozinho daqui Muito bem, Chaka Você deve estar confortável agora Ota Ota Ah, ah, Chaka Um pacu-ni não pode brincar com isso Fogo é perigoso Você acha que ele gosta daqui? Não, acho que ele ainda tem um pouquinho de medo de nós Tenho certeza que sente falta do seu povo E quer voltar para eles Vamos, vamos dormir agora Tá, boa noite, pai Boa noite, pai Boa noite, Will Boa noite, Will Boa noite, Will Tchau, 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 tchau Amém. Amém. Espere aí. Espere um pouco. Por que ele está fugindo de nós? Olha o motivo aqui. Ele pegou meu isqueiro. Provavelmente queria levar o fogo para o seu povo. Pai, mas eles já sabem como fazer fogo. Mas só com pedras. Aposto que ele pensa que isso é mágica. Venha, vamos embora. Ei, já acabou. Estão todos bem? Fiquem perto de mim. Eles devem pensar que capturamos o Chaka e podem ser perigosos. Tá. Olha aqui. Isso é jeito de tratar um amigo. Talvez ele não nos considere amigos, Will. Nós te demos água. Te salvamos do enfesado. Consertamos tua perna. Puta. 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 É o enfesado. Corro, corro. Nossa, nunca pensei que ficaria feliz em ver o enfesado. Olha, o mosqueteiro. O que é isso? Não. Veja só. Ele consegue aprender as coisas. Será que a gente conseguiria ensinar ele a sentar e pedir comida? Eu ficaria feliz se ele apenas se fingisse de morto. De verdade. É engraçado como as coisas funcionam. Nós salvamos o chaca do enfesado. E o enfesado nos salvou do chaca. E ele só queria o seu isqueiro. Eu sei, mas nós precisamos dele também. Estou decepcionada. Eu pensei que o chaca fosse nosso amigo. Isso teria sido bom, Holly. Mas é preciso muita confiança para ser amigo. Talvez na próxima vez. Pai! Pai, acorda! O que foi? Não é o enfesado de novo, é? Não, é outra coisa. Na frente da caverna. Pai, olha só isso. Parece café da manhã na cama. Mas quem trouxe? Veja, lá embaixo. Pegadas. Acho que o chaca veio nos visitar à noite. Afinal de contas, acho que ele quer ser nosso amigo. Quer dizer que voltaremos a vê-lo? Sabe, isso não me surpreenderia. Vamos comer. Sim, vamos. Enquanto podemos. Olha só o tamanho disto. Pai, o que é isso? Parece papai. Nunca vi um assim na terra. É. Vem, vamos comer. Nada mal. Eu quero comer tudo. O chaca tem bom gosto. Eu adorei. Já imaginaram os nossos amigos vendo isso? Olha. Vem, vamos. Vem, vamos. Vem... Vem, vamos. A CIDADE NO BRASIL